Nesta loja no centro de Poços, para marcar o dia do consumidor, foram realizadas várias promoções para atrair ainda mais os clientes. Aqui, segundo a gerente, todas as ações são para priorizar o consumidor. Hoje o dia do consumidor é uma data muito importante, o dia de celebrar. Nós comerciários, a gente trabalha pelo consumidor, a gente só está aqui por eles e a Montreal valoriza muito essa relação. Todas as nossas campanhas são sempre pensadas, primeiramente, no consumidor. A empresa tem uma política de troca bem definida, bem desenhada, para que todo consumidor fique satisfeito. Em caso o produto não dê certo e haja necessidade de troca, ele pode vir e fazer essa troca sem nenhum problema, seguindo a nossa política. Então, a gente fica muito feliz em poder celebrar essa data, junto aos nossos queridos clientes, consumidores, que estão sempre aqui nos prestigiando. O PROCON de Poços aproveita a data para dar dicas sobre o Código de Defesa do Consumidor, sobre as obrigações e os direitos estabelecidos por lei. Nesse dia do consumidor, a principal dica nossa mesmo é que o consumidor sempre compre com consciência, pesquise bastante de comprar, evite cair em golpes, em fraudes, isso a gente bate sempre na tecla, porque a gente realmente quer que o consumidor tenha aí uma compra cada vez mais segura. O atendimento presencial no PROCON de Poços, na rua Pernambuco 562, no centro da cidade, é de segunda a sexta, de oito da manhã até às seis da tarde. No comércio local, a gente quase não recebe reclamação, são coisas bem pontuais, a maioria relacionadas a denúncia mesmo, denúncia de estabelecimentos bancários, denúncia de supermercado, principalmente relacionado à questão de prazo de validade. Agora, das reclamações que nós recebemos, o maior número de reclamações, o maior volume, vamos dizer assim, realmente é das empresas de telefonia, tendo em vista que todo mundo tem aí um serviço, pelo menos o celular, a internet, quase todo mundo tem em casa, então acaba realmente gerando aí uma controvérsia, muitas vezes, em relação ao fornecedor, às vezes não compra uma oferta, às vezes um valor cobrado é maior, então o consumidor sempre acaba vindo reclamar junto ao PROCON, não só o nosso, mas nível Brasil sempre são as telefonias.